Rolim Adolfo Amaro, um dos maiores empreendedores visionários da história. Para Rolim, um bom empreendedor não é aquele que cria algo ou começa do zero, mas sim uma pessoa que consiga aproveitar cada oportunidade, aproveitar cada oportunidade e transformar uma ideia em realidade. Morava com seus pais em uma casa feita de sapé, mais conhecida como Taipo. Não tinha luz elétrica e nem banheiro. Na sua juventude, ele foi para a capital de São Paulo e logo voltou quando conseguiu juntar dinheiro. Chegando no interior, ele vendeu sua lambreta para pagar um custo de piloto aéreo. Rolim Amaro foi um colaborador que se tornou dono de uma empresa e fez dela uma das maiores companhias aéreas do país. Nascido em 1942, de origem humilde e apaixonada por aviões, não concluiu seu ensino, pois teve que procurar emprego e ajudar sua família. Quando finalizou, ele tirou sua licença em 1958. Em 1958, ele passou a trabalhar em uma empresa de táxi aéreo. Fazendo limpeza de aviões, dormia no hangar e comia o que sobrava dos passageiros. Tempos depois, ele conseguiu pilotar o seu primeiro avião e entrou para a TAM. Na época, era uma empresa cooperativa de pilotos que prestavam serviço aos produtos agrícolas da região de Marília, em São Paulo. Ele ficou por quatro anos na TAM, logo conseguiu entrar para outra companhia, economizou e comprou seu primeiro avião. Em 1970, ele abriu a sua própria empresa e logo conseguiu uma frota de 15 aviões, maior que ele estava na época. Logo depois, ele foi chamado para retornar à TAM e possuía 50% das ações da empresa. Em 1976, ele assumiu a empresa e passou a ter o controle total da acessionária da TAM. Ele fez a empresa crescer rapidamente. Em 1997, Rolim criou os sete mandamentos. Um dele foi Quem não tem inteligência para criar, tem que ter coragem para copiar. Infelizmente, no dia 8 de julho de 2001, Rolim faleceu, após sofrer um acidente fatal de helicóptero. Sua trajetória nos mostra que o grande segredo do sucesso é o trabalho diário por aquilo que acreditamos.